Eu podia ter caído. Eu podia ter morrido. Bom, se você tivesse caído, eu teria ouvido ou você teria feito um escândalo. E se você tivesse morrido, que importância isso teria agora, não é? Bom, um senso de humor ela tem. Essa foi muito boa! Qual é o problema dela, hein? Ah, não sei, não sei mesmo. Quem, eu? É, você. Qual o meu problema? É, foi isso que ela falou. Foi isso que eu disse. Vocês estão se unindo contra mim? Não sei, e é isso que a gente está fazendo? Quem sabe?